Sou a irmã do 50 barra 13, aproveitei o sarge maravilhoso que está, venho aqui dizer o quanto eu amo o meu irmão, o quanto eu estou torcendo aqui por ele, para ele concluir esse curso, eu sei que ele vai conseguir. Quando você estiver no pior momento que você pensar em desistir, lembre que vai valer a pena, não vale a pena desistir, vale a pena chegar até o final, que lá na frente vai te servir. O curso do Cice não é fácil, o curso do Cice é muito difícil, mas todo aprendizado tem um sofrimento, esse é o preço do conhecimento, jamais pense em desistir, jamais pense em desistir, você é forte, você é guerreiro, você vai conseguir. Eu estou aqui para o que deve é, estou torcendo por você, te apoiando, você sabe o quanto eu te amo meu grandão, não, você mora no meu coração. O curso do Cice, gente, não é moleza, não. O sargento Valmir grita toda hora, tu não vai dar conta, aluno, pede para ir embora, mas nesse momento você não vai embora, você vai ficar aí e vai concluir esse curso, vai ganhar essa onça de destaque e trazer para nós. Te amo, grandão, beijo, saudade de você, mano. Tchau.